Curso de VBA, dúvida dos alunos, aula extra, série Banco de Dados em Access Dema de hoje, como criar conexão ao Banco de Dados Access Como fechar conexão ao Banco de Dados e como habilitar referências no VBA para o Access Aula extra de número 2 Então vou pressionar a tecla Alt F11 para termos acesso ao Visual Basic Editor Então, o que eu vou estar fazendo? Vou clicar em Inserir, Observe Vou clicar aqui na minha aba Inserir e vou estar inserindo um módulo Então a primeira coisa que eu vou estar fazendo é criando uma conexão ao meu banco de dados Então para isso, vou clicar na minha aba Inserir e vou inserir um módulo Então vamos lá, Inserir, Módulo, então está aqui o meu módulo Para que eu possa estar dando nome a esse módulo, vou clicar aqui em Exibir Janela de Propriedades ou simplesmente pressionar o F4 Cliquei, então esse módulo que está aberto, eu estou com o seu name aqui do lado Observe, está com o nome módulo 1, perfeito? Então vamos dar um nome para ele, vou dar um nome bem sugestivo e vou chamá-lo de conexão E essa é a minha conexão, eu vou estar chamando ela sem acentuação Sempre evitemos de colocar acentuação Então vamos lá, qual é a ideia aqui? A ideia é criar uma conexão separada do meu formulário Então, por que vamos fazer isso? Porque toda vida que eu precisar fazer essa conexão, basta eu chamar ela, criar ela uma única vez Ou seja, posso chamar ela inúmeras vezes Mas basta eu criar ela apenas uma vez, trabalhando desta forma Então como é que eu vou fazer aqui? Vou declarar três variáveis E as três vão ser do tipo public, ou seja, eu vou poder manipular essas variáveis dentro de qualquer módulo desse projeto Então eu vou colocar aqui o comando public, ou seja, eu estou dizendo que a minha variável vai ser pública E vou dar um nome sugestivo para ela, vou chamá-la de db E a minha variável db, por que é db? Porque eu estou fazendo uma referência à minha variável do tipo new adobe connection Então vamos lá, vou classificar a mesma, do tipo as new, new que? Adobe Observe aí que meu adobe.connect não fica Isso quer dizer o que? Se ele não fica, observe que ficou aqui quando eu der um enter No entanto, ele não autocompletou Isso quer dizer o que? Que possivelmente não vai funcionar essa minha conexão Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente, quando eu estou digitando, observe aqui As new.adobe Aqui já era para estar completando Quando ele não está autocompletando é porque ele não está reconhecendo Então, para que eu possa fazer uma conexão do Excel ao AXE, não basta eu simplesmente começar a programar Eu tenho que marcar algumas referências Então é isso que eu vou estar fazendo agora Não se preocupe, porque essas referências já vêm instaladas no seu pacote Office Basta você habilitá-las Então vamos lá, vou apagar isso aqui Vou vir aqui na guia ferramentas Observe, na nossa guia ferramentas Está aqui a nossa guia Vou estar clicando sobre ela E ela tem uma opção chamada referências Como o próprio nome já sugere Tem as referências do VPE Então, vou clicar em ferramentas, referências E vou estar habilitando as minhas referências Então, essas que já vêm habilitadas São as habilitadas por padrão Então, vou rolar essa barrinha E vou procurar as minhas referências Então, vou procurar o meu Microsoft DAO 3.0 E o meu Microsoft Active X Data Object 3.0 Libre Perfeito? Então vamos lá Vou rolar aqui essa barrinha Lembre-se que ela está por ordem alfabética Então, também posso clicar em qualquer uma dessas referências E pressionar a tecla M Então, já fui redirecionado para as referências que começam com a letra M Vou descer aqui um pouco mais Pois, eu quero localizar a minha Microsoft Active X Data Vamos localizar aqui um pouco A minha Microsoft DAO 3.0 Object Libre Então, vou estar precisando dessa referência habilitada Observe aqui que todo caminhão está salvo mesmo Então, vou marcar ela E vou descer um pouquinho mais O meu próximo que eu vou estar procurando Será o meu Microsoft Active X Data Object 6.0 Então, vamos ver aqui Sempre lembrando marcar a mais atual Então, está aqui No caso, estava acima da mesma Então, está aqui Aqui eu achei o primeiro E aqui eu vou estar marcando a segunda Então, vou dar um zoom para que fique mais fácil a compressão a todos Então, o meu trabalho Basta eu marcar essas duas referências Que já vem instaladas na sua máquina Então, instaladas as mesmas Aliás, habilitadas as mesmas Agora eu posso fazer uma conexão ao meu banco de dados access Perfeito? O meu record set é o meu conjunto de registros Obviamente, eu preciso ter acesso aos meus registros E eu preciso, obviamente, fazer a minha conexão Então, aqui é o meu record set O meu conjunto de registros E aqui é a nossa conexão Perfeito? Então, feito isso Vou dar um ok E agora sim Vamos aguardar aqui que o mesmo seja carregado E toda vez que eu digitar alguma coisa referente a essas referências O meu IntelliSense vai autocompletar Então, vou colocar aqui novamente o meu public Pois eu quero que essa variável seja do tipo public Vou chamar ela variável de DB Vou sempre colocar as minhas iniciais de variáveis em maiúsculo Para que fique mais fácil Eu visualizar se eu digitei de forma certa ou errada no meu código E vou classificar mesmo Do tipo as new.adobe O nosso Adobe .connect Vou dar um enter E observe que novamente não autocompletou Vou dar um enter E observe que ficou Deixa eu só verificar se ficou habilitado ou não Está aqui o meu Microsoft Tal 3.0 Libre E o meu Microsoft ActiveX Data Object Record Set 6.0 Libre Então, o normal é que ele autocomplete Perfeito? Vamos declarar aqui uma outra variável E vamos reparar se ele vai autocompletar ou não Vou chamá-la aqui de public Também Vou chamar essa variável de RS Que faz referência ao meu Record Set Perfeito? E também vou dizer que ela vai ser do tipo As new New que? New Adobe New Adobe .recordset Então, novamente não autocompletou Possivelmente Vamos falar aqui no meu carregamento do meu Office Mas o normal é que ele autocomplete Perfeito? Tanto é que se ele não estivesse reconhecendo As iniciais não ficariam maiúsculas Do meu Adobe E do meu Record Set Observe que aqui eu digitei errado E o meu Record Set ficou em minúsculo Então, aqui tem um Record D7 Agora sim, esqueci de colocar o D Coloquei Vou dar um Enter E as iniciais ficaram em maiúsculo E por último Vou criar uma outra variável E dessa variável aqui Eu vou basicamente utilizá-la apenas Para armazenar uma informação nela Vou chamá-la de Patch Não vá confundir esse Patch Com a propriedade Lá do meu próprio Patch Que é o caminho do arquivo No entanto Esse Patch é bem sugestivo Porque é para essa necessidade realmente Armazenar o caminho do arquivo Nessa variável Então, eu vou dizer que ela é do tipo String Ou seja, vai armazenar um tipo Text Deixa eu só corrigir isso aqui Instante de forma errada E vou dar um Enter Perfeito? Então, com essas três variáveis Eu consigo fazer a minha conexão Consigo fazer A abertura das minhas tabelas E consigo, obviamente Armazenar o meu arquivo Então, vamos lá Vou criar uma variável Tipo Public Vou criar uma rotina Na realidade do tipo Public Public Sub E como é o nome da minha rotina Connect DB Como o próprio nome já sugere É a minha conexão Ao meu banco de dados Então, Connect De conexão DB De database Perfeito? Então, minha base de dados Então, toda vez que eu fizer Uma conexão ao meu banco de dados Eu vou estar manipulando Essa variável Perdão, essa rotina E quando eu precisar Fechar o meu banco de dados Eu vou criar uma outra rotina Que também vou estar Sempre chamando a mesma Ou seja Bastou criar uma vez Já posso estar manipulando a mesma Então, vamos lá O que eu faço aqui Com o meu Connect DB Simplesmente Eu vou fazer o que? Vou colocar a minha variável patch E o que ficar após o meu sinal de igualdade É o que eu vou estar atribuindo a ela Então, o que vai estar sendo atribuído A minha variável patch? O meu Application Ou seja A minha aplicação Ponto O meu Active Workbook Ou seja A minha aplicação Deste livro Ou seja O caminho que está salvo Este livro Ponto patch Agora sim O caminho Deste livro Que está aberto Nessa aplicação E vou concatenar Isso aqui Com Entre aspas Duplas Barra Lembre-se que eu coloco Essa barra Para entrar dentro Da pasta Salvo o meu arquivo Como o meu arquivo E o meu banco de dados Estão ambos Salvos dentro da mesma pasta Observe aqui O meu banco de dados O meu BDAXIS.mtb Também está salvo Juntamente com o meu Arquivo do formulário Então como ambos Estão salvos Dentro da mesma pasta Basta eu colocar Aquela barra Para que eu entre Dentro da pasta Salvo o arquivo Perfeito E aí eu coloco Obviamente o nome Do meu arquivo Como é o nome Do nosso arquivo Vamos voltar lá Na nossa pasta Vou clicar aqui Sobre ele Vou clicar aqui Renomear só Para pegar o nome Para que não venha Digitar de forma errada Então vou tornar O nosso código Colei Vou Obviamente Colocar entre aspas Duplas Pois é um texto E vou Dar um enter Então está aí A minha variável Patch Vai estar recebendo O que estiver Após o meu sinal de igualdade Ou seja Está recebendo O meu application .active O arquivo .pet Concatenado com o meu BDAXIS Ou seja Com esse comando aqui Eu estou captando O caminho que está Salvo esse arquivo Entrando dentro da pasta E capturando o meu BDAXIS.mtb Perfeito E agora vem um comando Que você não precisa Se preocupar E ficar declarando Decorando na realidade Então Vou simplesmente copiar E colá-lo Aqui vamos entender O funcionamento mesmo Vou dar o ctrl c Vou estar colando aqui E vamos lá Colei Então Isso daqui Tem na documentação Do AXIS Perfeito Então vamos lá O providai O provid Igual Microsoft.jet .oddb 4.0 Isso aqui é a versão Do AXIS DataSource Aqui Entra a minha variável Patch Observe que Esse patch aqui Nada mais é do que Este patch aqui É o mesmo patch E como eu estou Concatenando tudo isso aqui Coloco esse Símbolo de concatenação E aí vem o que você Realmente deve saber Você precisa apenas Saber disso aqui Que esse patch É aquele mesmo patch Que está capturando O nome do meu arquivo Aqui acima Observe E aqui o meu Pass O old Ou seja A minha senha A minha senha É 1, 2, 3 Perfeito Então com essa estrutura Aqui eu consigo Fazer agora a minha Conexão E entrar dentro Do meu banco de dados AXIS Agora eu preciso também Fechá-la Toda vez que eu Abri a conexão Vou executar alguma ação E depois vou estar Fechando o meu banco de dados Então eu vou chamar aqui Sub Fechar DB E vou dar um enter Então o meu FecharDB O que ele vai estar fazendo Vou colocar o meu RS Ponto Closer E o que eu vou estar fazendo Vou colocar dois pontos E vou estar Setando O meu RS Para que eu possa Estar esvaziando Então o nosso RS Vai ser igual a que? Igual A Noting Ou seja Vou estar esvaziando Perfeito? Então aqui Que é o meu RS Lembre-se O meu RS É o meu Adobe Record Set Ou seja O meu conjunto de registro Vou estar fechando O meu conjunto de registros E simultaneamente Vou estar setando o mesmo Para que eu possa Estar esvaziando Então a mesma coisa Eu vou fazer para o meu DB O meu Adobe Connection Então vou colocar aqui DB Ponto Close Ou seja Vou estar fechando Como eu vou estar setando Na mesma linha Eu coloco esses dois pontos Então eu coloco set DB E vou fazer com o meu DB O que? Noting Ou seja Eu vou também estar esvaziando Vou dar o meu Ctrl B Aqui só para salvar o nosso projeto Então está feita aqui A minha conexão Aqui eu tenho o meu FechaDB Vou até deixar comentado Fecha A conexão E aqui Lembre-se que o que estiver em verde O VBA não processa Então ele tem como comentário Abre Abre a conexão Perfeito? Então essa é a estrutura Para abrir E essa é a estrutura Para fechar a minha conexão Lembrando que eu estou trabalhando Com o arquivo .mdb Perfeito? Então essa foi a nossa aula Na próxima a gente já faz Uma aulazinha Para puxar os dados Por exemplo De um listbox Para dentro Do axis Para dentro de um listbox E possivelmente Do banco de dados Para dentro Também de um objeto ListView Você vai entender E aprender As duas formas Então espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu Tchau